Me dê os documentos de vocês, vai. Documento. Olá, isso. Aqui, ó. Bom dia. Olá, seu moço. Que que é isso, Timbó? É pedir documento com foto. Não achei documento, trouxe a foto. Timbó, nossa foto de casamento. Que boa dessa foto. Ave Maria, é tudo eu mesma. Toma, aqui, ó.